Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, ó, nova loja da quarta geração, loja nova, produtos novos, muita coisa bacana. Já vou falar pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E olha, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui muita coisa legal, ó, já deu pra ver, olha que azul lindo, olha as cores que eles estão trabalhando, produtos daqui, ó, de poliamida de qualidade. Eu vou começar aqui com os bólios, olha que vitrine mais linda que elas colocaram aqui e que cartela de cores maravilhosa. Eu sinceramente fiquei apaixonada por esse bólios, gente, ele é perfeito. Quanto que vai sair o preço aqui, amiga, dos produtos? Ó, eu tô mudando pra partir de 30. A partir de 30 reais? Esses aqui, 38 na nossa casa. 38, tá vendo? É o molho, é o gosto, não tem jeito. Eu vou nos mais caros sempre. E aquele ali de cima? Aquele modelo é de 39,99. 39,99, 38 e o manga princesa? 39,99. 39,99. Agora, olha só, gente. Então aqui na base, a gente vai ter, então, de 30 a 39, é isso? Os bólios. Tem de 30, de 38, 39. Ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Olha esse aqui. Sua cara é esse, Lívia? Eu da frente e eu da trás. Todos. Olha esse aqui que lindo. Eu amei aqui, ó, esse recorte que fica mais retinho, ó, pra usar com jeans. Maravilhoso. Amei essa cor. Olha que cor maravilhosa. Um escândalo. Sua cara. Olha só esse tom de roxo, gente. Que lindo. Tem também aqui, ó, eu tô mostrando esse, mas olha aqui, ó, tem toda a coleção aqui, ó, de manga longa, tá? Que é pro inverno. Olha esse daqui, que lindo, com as costas nuas. Olha só que... Perfeito, né? Ó o acabamento aqui dentro, gente, ó, com o bojo, ó, o bojo costurado, que não vai soltar, não vai sair do lugar. Olha aqui o acabamento muito bem feito da peça. Que lindo esse. Fora o tecido, gente. O tecido aqui, esse de poliamida aqui, tá um arraso. Deixa eu mostrar esse aqui. Olha que lindo. Hum, eu gosto. Maravilhoso, né? Ai, gente, só tem coisa linda aqui. Eu já amei todos. Olha esse... Olha que cor linda. Olha esse aqui, que legal esse detalhe. Produção, mostra aqui, ó, pras meninas verem aqui os modelos que estão no manequim, tá, gente? Que é pra você conhecer aqui a variedade, mas acho que até pelo manequim já deu pra ver que os bolos estão divinos. Dá vontade de comprar tudo. Você sabe que eu gosto de coisa que enche os olhos, né? Que a gente olha e fala, ai, eu quero. Quero esse, quero esse, quero esse. E tudo isso, lógico, você pode ver lá no Instagram da quarta geração. Tem a foto com as modelos, tem tudo pro pessoal já degustar aí os lojistas, né? Não é verdade? Já oferecer também aí pros seus clientes. Olha esse azul. Olha. Esse aqui é multiuso? Isso, que dá pra usar de várias formas. Lindo. Ai, eu sou apaixonada por esse modelo, gente. Sou suspeita. Olha esse que legal. Com aquele arquinho, né, em ver? Um arquinho. Esse aqui pra mostrar a barriguinha. Esse aqui é bom pra Lívia, né? Que ela tem a barriguinha zero. Esqueci a barriguinha em casa. Agora assim, ó, que prateleira mais colorida, lindíssima. E aqui a gente vai ver os lançamentos. Esperar que eu vou ficar aqui, ó, de vendedora hoje. Só que eu vou atender. Vou começar aqui o lançamento. Olha que divino esse macaquinho aqui, ó. Todo em poliamida. Maravilhoso. Quanto que vai sair esse? R$ 49,99. R$ 49,99. Todos têm cores variadas, tá, gente? Todos têm cores variadas. Agora olha esse daqui. Esse daqui tem tamanho? As peças? Como que é? Esse é o tamanho único, mas veste até o 44. Até o 44, tá. Eu acredito que você deve vestir mesmo porque tem bastante elasticidade, né? Olha só. Essa cor, hein? Lindo, não é? Esse macaquinho, ó. Olha esse vermelho, gente. Olha que luxo. Lindo. Esse é quanto? R$ 49,99. R$ 49,99. Agora, o que? Pegou o nosso coração, o meu e da Lívia, né? Esse daqui, gente. Nós, a gente amou esse vestido. Quanto que é esse aqui? R$ 49,99. R$ 49,99. Porque a gente adora usar um tênis e um vestidinho assim. E uma jaquetinha jeans. Né? Uma jaquetinha jeans pra gente ficar bem do Pinterest. E esse daqui? Esse também. R$ 49,99. R$ 49,99. Todos esses produtos aqui, tá, gente? São em poliamida. Poliamida boa, viu? De qualidade. Tudo que eu mostrei pra vocês, ó. Tem uma grade muito variada de cor, de estampa. Você quer visitar a quarta geração? A gente tá aqui na rua Cardo, número 37, né? 37. Quer pedir pelo WhatsApp? Passou pra você o WhatsApp aí da quarta geração mais de uma vez. Quanto que eu tenho que comprar aqui? Atacado. Vou atacar daqui na loja, perto de 8 peças. Na loja 8 peças e pra envio? E online a partir de 10 peças. Pra envio 10 peças. Pode chamar eles no WhatsApp aí. Pede o catálogo com eles. Um beijo pra vocês. Ótimas compras. E até a próxima.